Salve, salve, galerinha! Aqui que vos fala, Carlão Xandão Alê, na área novamente pra você! E Juliana Tigano, junto com vocês, aqui na nossa Paraíba, que já estamos nos sentindo em casa. Essa aqui é a Praia Bela, no município de Pitbull. Município do quê? Não é igual aquele cachorro, Pitbull? Pitimbu! 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 Isso! E aí, galera, a gente não conhece, vocês vão conhecer com a gente. Estamos aqui em cima no mirantezinho. Estamos dando uma olhada lá embaixo, né? Dizem que ela é muito legal, que tem um rio próximo, que parece que forma assim, rio, areia, praia. E a gente vai conferir, então, lá pra vocês, colegas. Como sempre no canal, a gente não conhece e vocês vão conhecer com a gente. Vamos lá, galera! Bora! Bora! E aí, galera, a gente vai conferir. 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 aqui na faixa de areia do rio do mar, na faixa de areia Praia Bela. Então, galera, o que a gente tem pra dizer daqui? Olha, é fenomenal. Eu sei que vocês devem achar assim, nossa, mas ela fala fenomenal pra tudo. Mas é, gente, é um espetáculo atrás do outro. É isso aí, galera, porque afinal de contas, né, esse é um dos princípios aí do casal trip, né? A gente vai lá, a gente olha, a gente tenta buscar aquilo de melhor que o local pode oferecer. E sempre alguma coisa de legal que o local vai oferecer, certo, galera? É claro que sempre tem pontos negativos em todos os locais. Aqui a beleza é sensacional, mas em relação aos preços, venha preparado. Eu achei um pouco salgado. É, isso aí, né, galera? Então, assim, eles têm uma estrutura legal, foi aquilo que eu acabei de mostrar no início agora, né? De um lado o rio, um pouco de areia, do outro lado o mar, né? A estrutura, assim, em relação a bares, a cobes e bebes é sensacional. Tem estacionamento, mas como a Juju falou, preço um pouco salgado, tá certo? E assim, a praia, eu entrei ali, tá, galera? É uma praia bem focada também. Não recomendo vir com crianças ou pessoas aí com um pouco mais de idade, certo, galera? No lado da praia, porque sempre tem o lado do rio. Então, gente, e pra falar em salgado, o legal desse encontro aqui é que de um lado, se você tiver coragem e souber nadar, viu, gente, não vai, cuidado. Você toma banho salgado, vai lá, se limpa com banho doce, com aquelas redes maravilhosas dentro do rio, coisa que, olha, é sério, depois que você caminha, passeia aqui, você bem relaxa, só fica de boa, apreciando essa paisagem, essa mistura de rio, essa mistura de mar, de natureza, ali tem a tirolesa. Quando a gente chega aqui, o pessoal já vem oferecendo, passeia de quadriciclo, conhece as folesas, conhece não sei o que. E outro detalhe, pra chegar nessa faixa de areia, gente, a gente tem que atravessar um riozinho. Então, como vocês viram nas fotos, a gente passa de merquinho. É, isso aí, a gente pega, né, que geralmente o restaurante, assim, fica do lado de lá, do lado, né, vamos dizer, continental ali, tá certo? Aí você atravessa o riozinho, você vem pra cá, tá certo, galera? Essa praia bela, né, ela fica aqui no município, tá certo? Que eu me esqueci o nome, mas a gente já falou no início ali. Isso, Piticu, tá certo? E assim, dessa nossa pequena saga aqui na Paraíba, fechando o litoral sul da Paraíba, nós estamos apresentando essa praia bela. Sabe o que é o interessante de tudo isso, galera? É que todas essas praias que nós mostramos aqui no litoral sul, as distâncias são muito pequenas entre elas, galera. Então, dá pra aproveitar bem, galera. Então, se você tiver mais disposição, você vem uma atrás da outra. Se você quer sossegar mais, você vem só uma. E olha, pra finalizar, eu acho que o ideal pra você passar o resto da tarde é aqui mesmo. Porque você tá lá, com o pezinho na água, ou deitado na rede dentro do rio, sem estar se sentindo grudando. Então, é muito grande. É, isso aí, galera. Então, assim, Casal Trip recomenda aí a Praia Bela pra vocês darem uma visita. Mas, se possível, né, deixe ela para o final. Porque aí, depois de um período um pouco exaustivo, você vem aqui e relaxa. Essa praia também tá entre os roteiros que são oferecidos pelas agências de turismo, né? Isso! Então, gente, essa é a dica de hoje, Praia Bela. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele like. E vamos ali. E vamos nessa maluca. Sozinho aí pra vocês, galera. Me soltarem e ele vai se pôr ali. E aí? E aí? Obrigado.